Agora nós vamos conversar com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo está aí, vamos conversar com ele. Reinaldo, sai a Carmen Lúcia da presidência do Supremo e entra Dias Toffoli. Qual é a sua expectativa, Reinaldo? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boris. A minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que ele pode ser um grande presidente do Supremo. Como nós vivemos tempos em que a burrice campeia, especialmente nas redes sociais, não quero dizer que quem fica na rede social é burra, só estou dizendo que a burrice tem um terreno fértil nas redes sociais. Então uma gritaria, olhem aí, existe um cara indicado pelo Lula que agora vai presidir o Supremo. Como é que é? César Peluso presidiu o Supremo, foi indicado pelo Lula. Ayres Brito presidiu o Supremo, foi indicado pelo Lula. Carmen Lúcia presidiu o Supremo, foi indicado pelo Lula. Essa que está saindo? Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. Ricardo Lewandowski foi indicado pelo Lula. Não pode o Dias Toffoli presidir o Supremo? Por quê? Não é? Deixa eu dizer uma coisa. Eu fico muito à vontade para falar que quando o Dias Toffoli foi indicado, quem publicou pela primeira vez que ele tinha sido reprovado no concurso para juiz foi eu. Foi no meu blog. Eu me opus à indicação dele. E não me arrependo daquilo que escrevi pelos motivos que tinha então. Mas, pessoa decente que pretendo ser, já escrevi várias vezes que ele tem sido um grande ministro do Supremo. Uma pessoa independente. Goste eu de alguns votos ou não. O fato é que os votos dele estão sempre ancorados na lei. O que eu não suporto no ministro do Supremo é, eu sou sempre muito claro, o estilo Roberto Barroso. Que ontem, por exemplo, votou a favor da educação em casa contra as leis brasileiras. Por quê? Porque ele é ministro do Supremo, mas não gosta das leis que temos. Se ele não gosta, então ele faz as próprias. Esse não é o feitio do Dias Toffoli. Então, acho que pode fazer, sim, uma excelente gestão. É mentira de rede social que durante o Mensalão votou só a favor do PT. É mentira de rede social que durante o Petrolão votou só a favor do PT. Tudo isso é falso. Tudo isso é fake news. Tudo isso é estupidez, militância ideológica. Entra Dias Toffoli e sai, na minha opinião, a pior presidente, ou, para botar no masculino genérico, o pior presidente que o Supremo já teve, chamado Carmen Lúcia. Aí, sim, essa foi uma gestão desastrada e desastrosa. Essa questão, lembrada há pouco pelo Boris, sobre a prisão depois da condenação em segunda instância, existe uma ação declaratória de constitucionalidade que está lá para ser votada, que está pronta para ser votada, que Carmen Lúcia já deveria ter votado, e, no entanto, ela sentou sobre a questão por uma determinação política. Mas o desastre dos desastres foi a operação que ela endossou entre Rodrigo Janot e Edson Fachin, que não deveria ter sido o relator do caso Joesley, e foi relator do caso Joesley, numa armação para depor o presidente Michel Temer. E isso está na raiz de alguns problemas que estamos enfrentando hoje. Que o senhor Dias Toffoli faça uma boa gestão, condições técnicas e intelectuais para isso. Ele tem e já demonstrou ter. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã.